Eu tava em dúvida se eu ia gravar esse vídeo ou não, mas cara, às vezes acontecem algumas coisas que não tem como a gente ignorar, que a gente precisa falar sobre elas. Então eu decidi fazer esse vídeo meio em cima da hora, não consegui pesquisar tudo aquilo que eu queria pesquisar, então não vai ser um vídeo completo sobre toda a história da Sully, vai ser um vídeo sobre uma coisa específica que aconteceu ontem, que eu queria falar com vocês. Bom, a Sully, ou Sully, ou Sully, eu acho que esse nome tem uma pronúncia bem difícil pra mim, então eu nunca sei como falar, então você fale como você quiser. Ela é uma ex-integrante do FX, ela saiu do grupo lá em 2014, e desde então ela tem entrado numa série de polêmicas pelos motivos mais variados, sendo que a maioria deles é absurda, que vocês sabem que a Coreia tem mania de implicar com as coisas assim, minúsculas. Então se a Sully posta uma foto no Instagram que dá pra ver que ela tá sem sutiã embaixo da blusa, nossa, já é o fim do mundo, todo mundo cai matando em cima dela. E ela já é conhecida por ter esse humor meio ácido, ela é meio polêmica, ela posta umas fotos super estranhas, sabe, tipo dignas de meme, porque, eu não sei se é porque ela sabe que vai polemizar e ela gosta de ser polêmica, ou porque ela tem um senso de humor divertido, enfim, qualquer dessas opções não é da nossa conta, porque ela faz o que ela quiser da vida dela, ela posta o que ela quiser no Instagram. Mas enfim, você sabe que na Coreia não é assim, então a partir do momento que ela começou a postar essas fotos mais estranhas, ou fotos com conteúdo sexual, a Coreia já virou as costas pra ela, porque não é mais aquela menininha fofinha e angelical do FX, que todo mundo amava. Então, desde então, a Sully tem sido vítima de haters na internet, e ontem ela fez uma live no Instagram que foi uma coisa, assim, bizarra de estranha, porque ela ficou 10 minutos na live sem falar absolutamente nada, só olhando, assim, pra câmera, e com os olhos cheios de lágrimas, assim, com uma cara inchada, uma cara de choro, com o rosto cheio de lágrima, e as pessoas mandavam os comentários na live, você tá bem, Sully? O que tá acontecendo? Por que você tá assim? E ela só olhava com aquela cara de choro e tal, e ela postou uma coisa no Instagram também, que dizia, eu vou ler pra vocês, você recebe aquilo que você dá, a quem eu amei e a quem eu machuquei, quem me amou e quem me machucou. E na legenda da foto ela escreveu, eu quero ter uma vida apenas com amor. E assim, pode ser que a Sully já tenha sofrido tanto com os haters da internet, que ela já esteja meio que blindada contra eles, meio que vacinada contra os haters. Eu acho que mesmo assim a gente não pode duvidar ou colocar em risco a saúde mental de alguém. Então por mais que a Sully receba hate há anos, e parece que ela lida bem com isso, porque ela continua postando as coisas polêmicas, ela continua vivendo a vida dela, não tem como a gente ver e achar que tá tudo bem, que não precisa se importar, que ela recebe hate desde sempre, então ela já tá acostumada, porque não é uma coisa natural, as pessoas precisam receber amor na vida delas. Então, deu a ideia de fazer esse vídeo, porque eu queria passar essa mensagem pra vocês, que os idols são seres humanos, eles leem mensagens de amor, mas eles também leem muitas mensagens de ódio. E eu fico pensando como na cabeça deles deve ter um conflito, sabe? Tipo, como essas coisas devem ir em confronto uma com as outras. Tipo assim, tantas pessoas me amam, mas tantas pessoas me odeiam. E a gente sabe que é muito fácil os comentários de ódio serem mais pesados que os comentários de amor, porque as pessoas são inseguras, as pessoas ficam mal quando leem essas coisas, é natural. Então eu fico pensando, por que a Sully recebe tanto ódio, sabe? Por que a gente não vive dando amor pra ela? Principalmente pelo fato dela ser uma idol com tanta personalidade. Ela faz o que ela quer, ela posta a foto do que ela quer, se a foto tá engraçada, tá bizarra, ela posta. Ela faz uns vídeos estranhos, tipo assim. Ela tem uma personalidade e ela não se encaixa nesse quadradinho que a Coreia imagina pros idols de K-pop. A idol de K-pop tem que ser assim. E a Sully não tá nisso, ela tá super fora. E essa live do Instagram dela preocupou muitos fãs, e tem que preocupar mesmo, porque assim, tem um limite pra tudo, né? Então chega um ponto que a gente começa realmente a questionar essas coisas. Até que ponto é certo fechar os olhos pra o ódio que a Sully recebe? Não só ela, mas como outros idols que também são polêmicos, assim, e recebem esse ódio de peito aberto, sabe? São idols corajosos, mas até que ponto é certo a gente parabenizar eles por serem corajosos, em vez de ficar criticando as pessoas que odeiam eles, entendeu? Por que que a gente não vai e dá amor? Foca em dar amor pra eles. Eu espero que esse vídeo sirva pra abrir os olhos da comunidade K-pop, inclusive os meus, porque eu sempre tive a Sully como essa personagem, tipo assim, ah, ela é polêmica, ela é rainha das polêmicas, ela arrasa, ela é afrontosa e tal. Por mais que a gente enalteça ela por ser afrontosa, eu acho que a gente não pode fechar os olhos pro fato dela receber muito ódio, e que isso não é natural, que isso não é uma coisa boa. Então, ao invés de ver esses comentários de ódio e pensar, nossa, que afrontosa, ela tá super contra a Coreia, por que que a gente não pensa, mano, que absurdo que esses caras tão falando, você não pode falar isso pra menina. Então eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nessas coisas. Eu espero que a gente compartilhe mais amor pra Sully, assim, entrem no Instagram dela, mandem mensagem de amor, comenta coração nas fotos dela, pra ela ver que ela é amada, que ela não é uma idol odiada, e por mais que ela tenha essa imagem de afrontosa, de rainha das polêmicas, isso não anula o ódio que ela recebe, e esse ódio tem que ser combatido de alguma maneira. E eu acho que esse é o motivo principal de eu ter feito esse vídeo, porque eu acho que, às vezes, a gente se conforma com esse ódio que ela recebe, a gente se conforma com esse papel de afrontosa que ela tem, e para de se questionar. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu nem ia gravar vídeo hoje, mas aí aconteceu isso ontem, eu fiquei borbulhando em pensamentos, e aí hoje eu acordei, gravo ou não gravo, e aí eu falei, quer saber, eu preciso falar sobre isso, enquanto há tempo, enquanto eu ainda posso falar sobre isso. Eu espero que você tenha gostado, deixa seu like aqui, ele ajuda muito no meu canal, e ele ajuda na divulgação desse vídeo, então se você quer que esse vídeo chegue em mais pessoas, deixe seu like aqui, se inscreve se você ainda não tiver feito isso, tem muito conteúdo de K-pop aqui, não tem só esses vídeos sérios, tem vídeos legais, tem vídeos de game, então você com certeza vai encontrar alguma coisa que você gosta aqui no meu canal. Vai me seguir lá no Instagram se você ainda não me segue, e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, beijo. Vamos espalhar amor, não ódio. Tchau, tchau, tchau.